5 músicas fáceis góspeis com apenas 3 acordes para tocar no teclado Fala galera, para quem não me conhece eu me chamo Everton Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a tocarem 5 músicas góspeis fáceis com apenas 3 acordes Seja muito bem-vindo ao meu canal Se você já não é inscrito, se inscreve Deixe seu like se gostar desse vídeo Se esse vídeo servir para você, compartilha Que pode servir para outras pessoas também Aqui na minha descrição estão minhas redes sociais Também está o link do curso do meu grande amigo Leandro Que lá ele vai te pegar do zero até o avançado Está no valor super em conta E aqui na descrição tem o link de desconto Também peço que fique até o final Que eu tenho uma dica muito importante para te dar, tá bom? Agora, bora lá para o teclado Então galera, aqui no teclado A gente vai fazer daquele jeito que eu ensinei nos outros vídeos já Vou dar uma adiantada A gente vai fazer 3 acordes aqui, certo? Acorde de fá Acorde de sol E acorde de lá Como eu ensinei nas outras aulas Dedo 1, 2, 3, 4, 5 Certo? Dedo 1 no fá Dedo 3 no lá Dedo 4 no dó Formando acorde de fá Nós vamos só pular o sol A forma continua a mesma Vamos pular Pular menor Certo? Com a mão esquerda Eu vou fazer a tônica do acorde No caso seria o baixo aqui no teclado, né? Se eu estou batendo fá aqui Eu vou procurar o fá aqui Na outra oitava E vou bater ele aqui Certo? Pulou para o sol Muda ele também Pulou para o lá menor Muda também Certo? Só que aí eu vou fazer A quinta aqui também Que no caso, ó Aqui eu estou fazendo Tônica Terça e quinta Certo? 3 notas Aqui eu vou fazer só Tônica Para vocês pode fazer só Só com a tônica mesmo No baixo E vou fazer a quinta também Aí já dá um preenchimento maior Mas para vocês pode fazer só Só com a mesma, tá bom? E a primeira música que a gente vai Começar a tocar É a Tudo Sobre Você Do Morada E ela vai assim, ó Mais perto do monte Mais perto da glória Da tua glória Mais perto do monte Mais perto da face Quer me parar Então me tira o medo Que me faz dizer Moisés, subai meu lugar Me faz entender Que a tempestade é você Chuva forte é você Muito forte é você O que me faz temer as pernas A porta aberta é você Mas a fechada é você Tudo Sobre você Tudo Sobre você Me tira o medo Ó, o ritmo é aquele mesmo Que eu passo nas aulas Que fica mais fácil de pegar Me faz entender Aí já vamos Segundo a música Fazer aquela Exua Do Alessandro Velasboas Exua 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 Meu amado Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Terceira música A casa é sua Casorship Essa casa é sua Casa Nós deixamos ela Pra você Jesus Essa casa é sua Casa Nós deixamos ela Pra você Jesus Essa parte agora Ela vai mudar Ela vai fazer Fá A forma é a mesma Você vai mudar as notas Ré menor Dó E Mi menor Apareça Que o teu nome Cresça Em esse lugar Em esse lugar Apareça Que o teu nome Cresça Em esse lugar Deixe-se Em esse lugar Volta Dessa casa Sua casa Nós deixamos ela Pra você Jesus Quarta música A Viva-nos Davi Fernandes Deixe-se Ambiente Deixe-se Lugar Deixe-se Que cai Em teu Espírito Quiser O que nenhum homem fez Me fazer O que a história Nunca veio Me cumprir O escrito Em Joel A Viva-nos A Viva-nos Vem fazer O que nenhum homem fez Me fazer O que a história Nunca veio Me cumprir O escrito Em Joel A Viva-nos A Viva-nos Que seja Hoje Que seja Agora Me derrama Teu Espírito Que seja Hoje Seja Agora Me derrama Do Teu Espírito Que seja Hoje Que seja Agora Me derrama Do Teu Espírito Que seja Hoje Que seja Agora Me derrama Do Teu Espírito Do Teu Espírito A Terra Quinta música, Aqui Como No Céu, Rafael Bicudo. 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 Deixe um comentário aqui, se tiver assunto para as próximas aulas. Essa aula aqui, eu fiz, me pediram nos comentários, para me fazer igual a aula passada que eu fiz, cinco músicas fáceis com dois acordes. Agora eu fiz cinco músicas com três acordes. E se gostaram do assunto, pede aqui nos comentários que eu faço outras aulas, tá bom? Obrigado por você ter assistido até aqui. A dica que eu falei que eu ia dar no final agora, para quem está com muita dificuldade no instrumento, eu vou falar o que o pessoal muito pergunta para mim, é como evoluir no instrumento. No início dos estudos, vocês têm que pelo menos estudar cinco ou dez minutos por dia, porque o nosso cérebro, ele raciocina melhor pegando pelo menos cinco minutos por dia do que você deixava pegar um dia só, o dia todo. Então, porque tem gente que chega para mim e fala ah, eu fico o dia inteiro no teclado e não aprendo. Eu pergunto, quantas vezes na semana você faz isso? A pessoa fala, ah, eu fico só no final de semana. Então é melhor você não pegar o dia inteiro no final de semana e pegar pelo menos dez minutos por dia, que você vai evoluir bem mais. Essa foi a dica que para mim fez toda a diferença no início. Esse canal é bem para o pessoal que está começando mesmo. Obrigado por assistir até aqui. Fique com Deus. Um grande abraço. Não se esquece de se inscrever no canal, hein? Se inscreve no canal. Porque esse canal aqui está com muita gente, mas está com pouco inscrito. Então vamos fazer o canal crescer para eu continuar colocando as aulas e a gente continuar evoluindo. Tá bom? Um grande abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. E nesse vídeo eu vou ensinar a vocês tocarem cinco músicas gospel fáceis com apenas três acordes. Eu falei dois acordes, né? Cinco...